Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Delícias da Cíntia. Hoje vamos fazer o famoso pão segura marido. Um pão recheado delicioso, super fácil de fazer e que vai segurar o marido, os filhos, os clientes e todos que provarem. Esse pão maravilhoso é perfeito para o lanche da família e você também pode fazer para vender e ganhar um dinheirinho extra. Então fique comigo até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. E vamos à receita! Em uma tigela vamos colocar 10 gramas de fermento biológico seco, 40 gramas de açúcar 240 ml de leite morno, mas é morninho tá gente? Não pode usar leite quente. Vamos bater muito bem para desmanchar o açúcar e o fermento. Vamos adicionar 2 ovos E aqui eu tenho 40 gramas de manteiga sem sal. Eu vou colocar somente a metade agora e vou reservar a outra metade. Vamos começar a acrescentar a farinha de trigo aos poucos. Vamos adicionando e batendo muito bem a farinha para que não fique nenhum gruminho. Se você é novo aqui no canal, já convido a se inscrever e ativar o sininho para receber várias receitinhas fáceis e deliciosas como essa. Quando a nossa massa começar a pesar, vamos retirar o batedor, adicionar mais um pouco de farinha, 10 gramas de sal e vamos continuar misturando e amassando a massa com as mãos até dar ponto. Pessoal, pão caseiro é uma delícia, né? E pão caseiro recheado é melhor ainda. Aqui em casa, esse pão é o maior sucesso com a família e com os amigos. Conta pra mim se você e sua família também gostam de pão recheado. E o ponto da massa é esse, pessoal. E para chegar nesse ponto, eu usei 700 gramas de farinha de trigo sem fermento. Lembrando que a quantidade de farinha sempre pode variar um pouco. O importante é observar o ponto da massa. Vamos polvilhar farinha na bancada, transferir a massa e vamos abrir a massa assim, com as mãos mesmo. E vamos espalhar o restante da manteiga que havíamos reservado. Vamos dobrar a massa sobre a manteiga e vamos sovar a massa por uns 10 minutos até que ela esteja macia e elástica. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que deixam like e que comentam nos nossos vídeos. O carinho de vocês é muito importante para o crescimento do nosso canal e nos incentiva a fazer cada vez mais receitinhas novas para vocês. Vamos bolear a massa polvilhar farinha na tigela colocar a massa cobrir com um plástico filme e um pano e deixar descansar até dobrar de tamanho E aqui já se passaram 40 minutos e a nossa massa já cresceu Vamos retirar o ar da fermentação da massa apertando bem Vamos polvilhar farinha na bancada Colocar a massa Vamos ajeitar ela assim com as mãos E vamos porcionar Eu vou cortar a minha massa ao meio para fazer dois pães Mas pode dividir em quantas partes preferir Vamos ajeitar a nossa massa Vamos ajeitar a nossa massa na bancada E abrir com o auxílio de um rolo Abrindo um retângulo de aproximadamente 30 por 40 centímetros Temos aqui na descrição do vídeo uma sugestão de onde comprar os utensílios de cozinha que eu uso aqui na minha casa Caso queiram dar uma olhadinha fiquem à vontade Vamos rechear o nosso pão deixando um espaço em todas as laterais Vamos começar colocando 150 gramas de queijo mussarela ralado 150 gramas de linguiça calabresa bem picadinha Uma cebola pequena cortada em fatias finas Um tomate cortado em fatias E azeitonas a gosto Vamos dobrar a primeira porção da massa sobre o recheio E vamos dobrar as laterais sobre o recheio também Para que o recheio não vaze na hora de assar Vamos enrolar o nosso pão como se fosse um rocambole Apertando a emenda no final Se você está gostando dessa receita Não esquece de deixar o seu like compartilhar e contar para mim de onde você está nos assistindo Vamos rolar o pão na bancada Colocar em uma forma untada e enfarinhada Cobrir com um pano Cobrir com um pano E deixar descansar por 30 minutos Ou até dobrar de tamanho Após o descanso Vamos pincelar uma gema nos nossos pães Sobre um deles eu vou colocar rodelas de tomate E sobre o outro vou colocar gergelim Para diferenciar Porque eu fiz um deles Sem cebola e sem azeitonas no recheio Vamos polvilhar um pouco de orégano E levar ao forno pré-aquecido A 180 graus Com a grade na parte de baixo Por 50 minutos Ou até dourar E o nosso pão Segura marido Ficou pronto E olha que lindos Que ficam esses pães gente Vou cortar um aqui Para mostrar para vocês Olha isso gente Massa saborosa Fofinha Super recheada Com queijinho puxando Humm gente É uma delícia Agora é só chamar a família Para saborear esse pão maravilhoso Vou deixar aqui Duas sugestões de receitas para vocês Sintam-se à vontade para assistir E até a próxima receita Tchau 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 Tchau